A Páscoa, em Sernancelha, no distrito de Viseu, há uma aldeia onde o forno comunitário não tem descanso nesta altura do ano. Fazem-se os falgaros, um bolo inventado pelas freiras há vários séculos e que hoje é do povo. No forno comunitário da Tabosa do Carregal, em Sernancelha, já se queima os cavacos e aquece o forno. A agitação é a normal de uma manhã reservada a fazer um bolo, que nem é doce, nem é salgado. Mas comecemos pelos ingredientes. Estamos com a queijo, estamos sal, estamos os ovos, estamos a farinha e amassar, mas nada. Muitas horas a amassar? Muito tempo? Um quarto de hora estão amassadas. Uma hora, é uma hora. Mas ainda é preciso aí estar aí? Sim, sim, até sou. E que idade tem? Eu, não sei, nasci em 40. Quanto de idade tenho colega? Enquanto a dona Olivia partilha o bom humor com a tarefa de amassar, há outro rosto com rugas que se encarrega de preparar um dos maiores segredos. O forno a gente bota no lume, deixa-o aquecer, tem que aquecer em toda a volta, estar branquinho, arranhá-lo, conforme a temperatura dele, não é? E depois barrer e meter. Mas o segredo está no forno. O segredo está no forno? E aí está. E aqui, ó. E estando aqui branco, o forno está quente. E depois barremos e depois metemos. Com a temperatura certa, é tempo de meter os bolos ao forno e esperar pouco mais de uma hora. Tempo suficiente para recuar na história e saber a origem desta receita. Foi no convento da Tabosa do Carregal que nasceram os famosos falgaros. Eram feitos pelas freiras que aqui viviam, dando uso aos produtos, como a farinha, os ovos ou o queijo, que os agricultores davam como pagamento pelas terras. A receita passou então para o povo, mas nem sempre o bolo era feito, porque os tempos não eram de fartura. Não se fazia, porque era no tempo da miséria. E pá, pronto, a gente não havia de estar a dizer isso. Mas isto já é do tempo de convento. E na altura não havia tanto dinheiro para se fazer, é? Mas foram sempre feitos. As pessoas que tinham possibilidades, faziam. Quem não tinha, não fazia, não é? E agora já toda a gente pode fazer? Agora fazem, mais ou menos. Quando é na altura da Páscoa. Às vezes também fazem assim durante o ano, mas pouco. Agora na Páscoa é que é quase tudo. As mulheres que se ocupam da tarefa de fazer os falgaros por altura da Páscoa ainda são das poucas que conhecem o segredo desta receita conventual. Por isso o objetivo da Junta de Freguesia do Carregal em Sernancelha é ajudar a perpetuar este produto local. Enquanto isso, o melhor é provar. É comer agora quentinhos ou deixar arrefecer? Ah, deixar arrefecer. E estes estão no ponto ou não estão? Eu penso que sim que estão. Como é que eles têm a ficar? Coradinhos? É, coradinhos assim, assim estão muito bonitos. Também os branquechados não, mas assim estão muito bonitos. E eles estão bons, como é que estão? Não sei, não, não provei. Mas pelo aspecto? Sim, sim, estão muito bonitos. Não podia ficar melhor. No manhã de trabalho. Sim, sim, até o meu senhor não vira. O meu avô estava aí a suar. Vale a pena? Já chega. Já chega?